Há dois dias de um jogo decisivo pela semifinal da Taça Minas Gerais, o Uberaba Esporte vive uma tragédia com um dos seus ídolos. Nesta sexta-feira, o atacante André Nascimento foi brutalmente assassinado. Fatalidade, Jotinho. Nossa senhora, esse mundo hoje está muito injusto. O cara que treinou até cinco horas, trabalhador, acontece isso, deixa a gente triste mesmo, tá louco, tô constrangido, tá doido. O autor do crime é Carlos Otávio Gomes da Silva, de 42 anos, que é morador do Jardim Califórnia, em São Paulo. Ele foi pego por populares e preso pela polícia em flagrante. Aos militares, ele contou o motivo do crime. E um motivo, uma dívida que ele tem do passado. Foi preso na hora que... Foi preso de imediato, as viaturas agiram muito rápido e efetuaram a prisão dele. Ele não esboçou a reação e também abandonou a arma dentro do veículo. Quatro disparos. A arma qual é? É um revólver Calipto 38. E ele estava com uma máscara, utilizando uma máscara até mesmo para ludibriar, né, no caso de uma perseguição à polícia militar ou à civil. 1.470 nesse bloco de apartamento que morava André Nascimento. Ele estava chegando do coletivo por volta das cinco horas da tarde. Parou o carro aqui. No momento que o autor se aproximou e começou a disparar contra o jogador do Uberaba Esporte. Foram quatro disparos. Depois disso, o assassino pegou o comando do veículo. O corpo do atleta ficou preso no cinto de segurança e foi arrastado por quatro quarteirões. O corpo foi jogado nesse local, onde você vê aí a marca de sangue. Aí os caras, crueldade danada, acabam matando o jogador nosso. Situação muito chata. A gente fica... Só tem que dar... Pedir a Deus que dê muita paz para a família dele, para a Luciana, que é a esposa dele. Luciana, esposa do atleta, consternada, não quis gravar a entrevista. André Nascimento tinha 28 anos e era natural de Ibimirim, Pernambuco. Aos nove anos, mudou-se para São Paulo, onde reside seus familiares. Em Minas Gerais, ele jogou nas equipes de João Levade, Araxá, Uberlândia e Uberaba, onde estava há um ano e meio e fez a alegria dos torcedores em muitas oportunidades, marcando gols importantes para a equipe uberabense. Música 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 Música